Música 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 Eu não faço igual chapulinho, não, cremos, pai, calma, calma Vai, 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 que eu digo assim, ó Eu digo assim, ó Eu sei, eu sei que é o meu amigo Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, nada acontece Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não, mas preciso a pender e na confinada Não, mas preciso a pender e na descansada Tu és meu Senhor E as pessoas comprenam para alguém Daqueles que te amam, Jesus E as pessoas comprenam para alguém Daqueles que te amam, Jesus E as pessoas comprenam para alguém E as pessoas comprenam para alguém E as pessoas comprenam para alguém Amém. 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 Amém.